Rapaziada, mais um vídeo top começando. Deixa o seu like aí que eu sei que você vai curtir. Veja até o final que ele tá muito bom. Demorou? Bora pro vídeo. Caralho, caixa d'água, tropa de braço roxo. Quem foi, foi. Quem não foi, não foi, caralho. Quebra, 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 quebra. Puta que pariu, olha o brinchefe, olha o brinchefe. Caralho, você tem um brinchefe, não. Caralho, tá embraçado. Você tá na caixa d'água, na terra do papai, caralho. Meu latão, latão, latão. É, salão de cabeleireiro ali, ó. Mas essa aqui faz reflexo não, né? Faz não. Pô, seu cabelo tá feião, mano. Tá mesmo, vou botar aquela trança aqui. Aonde você deu aí? É aonde, chefe? No salão ali atrás, cara, aqui, ó. Ah, pô, tá me gastando a hora. Tá entrando no negócio do macaquinho ali, velho. Puta de... Caralho. Chefe, é lá, bateu na barra. Quer pegar, chefe? Vai, 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 pega, pega. O policial não me te chega, nem me na barra. Que porra é essa? Nossa, nem fudendo, velho. Caralho, eu tô sem a... Mano, eu não consigo ir, porque eu tô cheio de mel. Eu tô sem nada, chefe. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora, vai. Fudeu, fudeu. Rala, rala, entra, entra, porra. Bora, vai, 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 chefe. É, brinde, chefe, brinde. Carinha, eu não vi. Caralho, que tatuagem é essa que você lançou, cara? Eu comprei errado. Olha, ó, mentaliza em nadar. Aí, ó. Na lixeira. E nadar. Entendeu? Aí, ó. Não é mais fácil falar elefante, velho. Elefante, isso aí. Aí, sabe jogar no grau, chefe? Só olha. Ai, caliquinha. Ai, caralho, primeira vez que eu faço isso, porra. Não para. Que isso, chefe? Caralho, você caiu em cima de mim de ladão, velho. Ficou estranhaço. Caralho, bati de coca aqui, chefe. Ficou correto. Caralho, DJ, porra, minha, vou te dar dor no vídeo, filho da puta. Caralho, chefe. Tu matou a campanela com catatela. Fazer isso. Inclusive, eu vou estar levando ponto em discussão agora com o Meliante. Nesse momento. Ai, calica. Vou estar dando o taxadão ao vivo. Ai, calica. Obrigado pela sua reclamação. E continue assim. E bota a Laude de novo na bio, que eu não estou aguentando ser espamado mais do pessoal falando que você saiu da Laude. Beijo. Nossa, tomei uma chamada de atenção aqui. Caralho, velho. Só queria deixar meu perfil gringo, velho. Tentei fazer igual a Bruna Marquezine. A Bruna Marquezine tem o perfil assim. Não, fica aqui. Fica aqui. Tá sentindo? Tô sentindo o quê? Aí, sou da tropa do colo. Tomar no cu. Respeita, porra. Sai daí, sai daí, sai daí. Sentiu? Senti agora. Caralho, mas... Então, não, não é isso. Tá. Beijo na alma. Vai, pega o senhor. Não, 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 não. Valeu, dote, quando te pega. Pega, pega, pega. Fica com o chão, tá no chão. Foda que se fosse ao contrário, os caras não iam passar pano, entendeu? Então, por isso que eu tô falando com o senhor. Acredito que esteja incompleta. Poderia repetir. Não, eu não falei com você, velho. Caralho! Valeu, moleque! Filho da puta! Filho da puta! Ó, de fogo! Escuta aí, caralho! Tá nesse pique, tá ligado? John Vlogs me chamou aqui agora do nada Falou assim, mano Quer andar de McLaren? Com todo o respeito Eu não sei o que ele tá achando que eu sou Nem quem eu sou Mas eu respondi, claro, óbvio Por que que demorou tanto pra chamar? Tô dentro Que horas e aonde que você me busca? Tá louco? Quer andar de McLaren é claro Ah A vizinhança aqui, ó Olha pra mim as duas Vem jogando na xerca Olha pra mim as duas Vem jogando na xerca Olha pra mim as duas Vem jogando na xerca Caralho Olha pra mim as duas Vem jogando na xerca Que isso, mano Os caras tá na quebra, 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 quebra Enquanto o poca, o famoso darkudo Entendeu? Ou então o poca ali pelos lados da madrugada Onde que acha que ninguém vai ver E na verdade o cenário de GTA Online Vai falar assim, ó Aquele cara ali já pocou dark É como se você tivesse uma ficha suja Irritmado botar Irmão Eu vou fazer outra do zero, filho Eu quero uma pica Que demais Ah, meu PC deu tela azul de novo Tô falando, porra Porra, véi Na dirigibilidade Se você quiser eu também te ajudo, viu, linda Eu também tenho umas dicas, uns becos Que eu sei que vai ser um guiça Mas é pra ajudar Você tem? Eu tenho uns que enguiça Olha Eita porra, levou Ei, irmão Oi, irmão Não sei se você viu Ela tava sentada aqui, véi Quando eu vi, foi mal Pô, nem comentem do bigodinho sacana Não que eu cheguei Tá, galera? Tô novo, mano Hoje Eu tô inspirado Toma Toma E toma E toma Ai Eu vou sonar isso Só tem o jefão, véi Mano, preciso pegar um combo rapidão Apaguei, né Só tem o jefão fazendo Aqui na minha frente Eu não consigo, não consigo Nossa, já vi, já vi Cadê ele? Entrei na água, entrei na água Entrei na água Ah, ok Sai daí, sai daí Tem água aqui embaixo Qual que é o sentido? Não, é do lado da casa Galera, eu tô no meio do inferno aqui, véi É com o seu jefão Igual uma selva agora Na maldade Agora Se ele é o leão soltarzão Rei da floresta Os cara não vale nada Então, independente de quem vier contra Eu acredito que vai ser um bom jogo dos dois lados Pelas palavras da lacreira Lacrando como sempre Gordo, ou uma experiência agora no combatente aí? Cadê, Gordo? Cadê, Kubanão? Digo que vai ser pegado. Digo que vai ser pegado. Porém, o mal sempre vence o bem. Exatamente, caralho. Gostei muito, porra. Puta que pariu, é uma surra. O bem nunca vence o mal. Exatamente. Caralho. Não, é um mal, galera. Um mal. Ah, Mijera. E aí, Mijerinha? Quem que é o amigo ali? Já trouxe um cara da praça pra cá. O cara entrou dentro do carro, velho. Oi, velho. Acho que eu tô esperando o pagamento que eu fiz. Eu tô esperando pagar o outro, tá? Vou dizer que é reunião da RinoD, cara.